Hoje foi o melhor dia da minha vida. Era pra ser um dia normal, quando de repente recebi uma ligação misteriosa da Universal. Mário! Eu não acreditei e já fui correndo escolher meu look. Pronto, ficou perfeito. Mas antes, tá voltando uma coisinha. Agora sim, podemos ir. E chegou o tão esperado momento. Precisava escolher o melhor lugar. Aqui tá muito perto, aqui tá longe demais. Finalmente encontrei. E de repente... Eu não acreditei que tinha acabado. Não, não. Esse foi só o trailer. O filme estreia dia 5 de abril em todos os cinemas. Ah, e não se esqueçam de ver a classificação, hein? Espero vocês lá. Tchau!